A cada dia que passa a situação de Daniel Alves fica cada vez mais delicada, o atleta segue detido provisoriamente na penitenciária de Brians 2. De acordo com a emissora espanhola Tele 5, Daniel Alves proibiu sua esposa, Joana Sanzir visitá-lo na cadeia, o jogador está com medo que a esposa peça divórcio. De acordo com a jornalista espanhola Letícia Requejo, Daniel Alves já está ciente sobre o pedido de separação feito pela modelo. Daniel Alves diz à esposa Joana que sabe da decisão que tomou de se divorciar, mas que não quer perdê-la e diz que a ama muito. A jornalista reafirma que, Joana Sanz pediu para visitar Daniel Alves e ele disse que não quer receber nenhuma visita. Após isso, pode-se confirmar que depois de dizer não, Daniel ligou para sua esposa diretamente da cadeia. Joana responde que tem consciência de sua situação e que quer ter uma conversa para que ele lhe dê as explicações necessárias, cita a jornalista. A jornalista ainda menciona que a modelo segue firme na sua decisão sobre o divórcio. Joana Sanz usou suas redes sociais na última terça-feira, 31, para negar as informações de que entraria com o pedido de divórcio de Daniel Alves. Através do Instagram, Joana disse, quero deixar claro que as informações recentes sobre coisas que eu disse são totalmente falsas. Não entrei em contato com nenhum meio de comunicação ou jornalista. Quando eu tiver algo para dizer eu, Joana Sanz, o farei via comunicado nas minhas redes sociais. Todo o resto são especulações. Agradeço a preocupação, mas nesses momentos existe um processo em curso que merece não ser intoxicado. Em meio a todas essas especulações sobre possível divórcio e com Daniel Alves preso, Joana Sanz fez outro desabafo em seu Instagram ao compartilhar uma frase de reflexão. A modelo, de 29 anos de idade, casada com um jogador, deu a entender o sofrimento que vem passando nos últimos dias. Sim, ela sabe sorrir enquanto se parte por dentro, dizia a mensagem compartilhada por ela nos stories. Se você chegou até aqui deixe seu gostei e se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as notícias, até logo!